Olá pessoal, estamos aqui na Florida Connection para dar continuidade a nossa série de vídeos com as principais curiosidades e perguntas que os nossos investidores, nossos amigos aí do Brasil fazem aqui para a Florida Connection. E hoje estou com a Rosânia Taylor, uma das nossas corretoras especialistas, que vai explicar. Quando você compra uma casa nova da construtora, chega uma época, uma etapa, que é a etapa do Design Studio. O que significa isso, Rosânia? Design Studio é o showroom da construtora, onde você vai encontrar toda uma seleção de acabamentos da casa, como piso, tipo de tapete, armários, balcões. Aí é feita uma pré-seleção. E você pode escolher de cada etapa, o armário da cozinha, você pode escolher os azulejos. Isso mesmo, é feita toda a seleção desse acabamento e eu acompanho o cliente, nós acompanhamos, para ajudar nessa escolha. Essa é uma das etapas que eu mais gosto, porque a casa é entregue num padrão normal, bonito, com o carpete, com o tipo de piso, com as torneiras, os armários, mas chega na hora do Design Studio, né? Do showroom, que a gente fica enlouquecida. É uma diversão, né? Que vamos escolher cada detalhe da casa, ali vai ficar a cara do cliente. Exato, isso é o mais importante. Isso é principalmente acontece nas casas que são residenciais, né? Que a gente gosta de customizar um pouco mais. Exato, o que não acontece na casa de férias, onde já vem pacotes completos. Na casa residencial, você vai ter essa opção de escolher coisas diferenciadas da casa padrão. A altura da porta, a cor da porta, o chuveiro, se você quer fazer um upgrade, as torneiras, puxador, tudo. Exatamente. É uma delícia, a melhor parte que tem, eu adoro essa parte. E pode demorar horas, então esteja preparado. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que muitas vezes o nosso cliente não pode vir aqui, no dia que tem que fazer essas escolhas de upgrades. E aí, o que você faz, Rosane? Porque a gente pode fazer um FaceTime com o cliente, eu já fiz isso várias vezes. O cliente está no conforto da sua casa no Brasil, a do trabalho. E a gente faz um FaceTime, onde eu vou mostrando toda a seleção de todo o material e o cliente vai escolhendo. E ele vai escolhendo. E aí a gente vai adicionando na conta ou cortando da conta, para ficar dentro do orçamento de cada cliente. E a gente cuida de tudo. A Rosane acompanha os nossos clientes e a gente deixa você bem tranquilo, feliz aí no Brasil. Muito obrigada, Rosane. Obrigada. E não se esqueçam de inscrever no nosso canal, mandar perguntas, fazer sugestões. E contem com a Flórida Connection, para um atendimento personalizado, passo a passo, do começo ao fim. E contem com a Flórida Connection, para um atendimento personalizado, passo a passo, do começo ao fim.